Você bem sabe que eu vivo triste aqui E que a saudade que me invade corrói tudo em mim Vem meu amado e diz pra mim o que quer Eu te darei bem mais que o corpo e a alma de uma mulher Quando um amor devoto como o meu Entrega aos céus e ao tempo tudo que perdeu Espera mais do que pode esperar Uma mulher que te amou tanto como eu Resta sempre na lembrança e esperança De ter de novo seu bem querer É tão raro querer como eu te quero E suportar sem desespero O grito no caos Em silêncio sem saber aonde vais Na infinita janela do nunca mais O nunca mais Quer fechar minha janela O nunca mais Quer amargar a minha fé O nunca mais que te levou pro mundo Quer roubar também a paz De quem te quer Você bem sabe Que eu vivo triste aqui 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 E aí Eu beijo E aí